Bem isso ai meu povo, vamos dar inicio a uma nova série ai no canal Onimusha TETICS TETICS? TETICS? Então, vamos olhar a opção Então, eu estava iniciando uma série do Final Fantasy 4 After Years, mas não deu certo O jogo ele é muito bugado, então eu fui olhar e realmente o jogo ele é muito bugado E somando com o meu computador que lá na grande coisa, não deu certo Então ao invés disso, a gente vai pular ai pro Game Boy Advance Onimusha TETICS Geralmente Onimusha ele é um jogo de ação ai, que inicio ai no PS2 Esse aqui pra Game Boy Advance, ele é um jogo de estratégia, ele não é um jogo de ação Ele tem uma história a parte ai, mas a gente vai continuar ai as lutas contra os gamas Iniciando ai com o... Ou como é que fala? É a batalha contra o grande inimigo que aparece nas séries ai dos jogos originais Que é o... Nombunaga Oda Alguns chamam ele demônio, porque eu entendi ele é um conquistador que decidiu utilizar armas de fogo Isso ai é uma desonra pros samurais Então aqui ele é considerado um... Então um demônio quanto os demônios Enquanto que... Por exemplo lá no desenho do Inuyasha A... A Kagome acha que ele é um herói Ai você fica meio sem entender, pô... Um trata ele como um vilão, outro como um herói, sei lá Mas esse é uma pô, vou começar ai... Onimusha Tactics do Game Boy Advance, então vamo lá Há muito, muito tempo atrás... Uma galáxia distante... Não, na verdade isso é outra história Nas profundezas da terra fria e sombria Nas profundezas da terra fria e sombria Sem saber daqueles que estão acima E viam uma... Como é fala? Uma rede de monstros malignos? Os Geman Os Geman Emergindo do chão para atacar seu... Os humanos pelo seu sangue Sedento pelo sangue dos humanos Secretamente eles construíram as suas fundações Para sua civilização maligna Então... No reino de um rei louco As hordas de Geman É... Seguiram para uma... Sei lá E tá aqui, o Nobunaga é um chifrudo E liderando Essa brutal legião De sedentos por sangue Estava o rei Geman Nobunaga Oda Constando que o Nobunaga Oda Ele é humano, só que ele foi morto Durante a guerra e foi trazido de volta Para construir seu império Geman Nobunaga ordenou que seus exércitos Conquistassem toda a terra Nobunaga Primeiro lugar sobre a fúria dos Hordas Gemas Foi a vila de Iga Estranha essa vila aí É... Eu lembro dela ser mencionada em outros jogos Mas dessa é a própria história mesmo Já que o Onimusha Se trata de pegar... Histórias de... Naquele tempo um jovem da... De Iga Estava correndo... Pela... Em direção a vila Onimusha Tetics Episódio 1 Gema Então os episódios aqui, na verdade Eles seriam as batalhas que a gente vai enfrentar Jovem Destemido Eu escutei que Iga estava em perigo E corri para a casa O que é isso? É tão silencioso Essa... Acalmaria antes da tempestade Ou estou atrasado demais? Por favor, deixa eles estarem vivos Grotesco personagem Um garoto que parece saboroso Sinto... Que tofim Ah! Goblins! Goblins? Que insulto! Nós somos Gema Gema, entendeu? Certo garoto Demônios? Gema Demônios? Onimaru, bem vindo ao lore Mestre! Esses são... O exército de reconhecimento de Nobunaga Se deixarmos voltar em vivo Eles atacarão Iga em instante Mantenham uma luta Mantenham uma luta Colocamos ai o... Bracelete Oni Ele que da poder aos... Aos guerreiros Onis ai Os Onimushas A raça Oni... A... Oni não A raça Oni Ela existe e luta com Gemas há séculos Eles podem absorver o... A alma dos Gemas Para poder ficarem mais fortes e lutarem Mas há humanos que podem receber o Bracelete Oni E absorver essa habilidade de... De absorver a alma do... Ter essa habilidade de absorver a alma dos Gemas E se transformar E eles se transformam no que é conhecido como o Guerreiro Onimusha Que é o que dá o nome a série Que você vê se no Samanuskio No 1 e no 3 No 4 ele seria apenas um... Coadjuvante E no 2 tem... Aparece o próprio... Jubei Ele é descendente do... Da raça... Do clã Oni Então ele é capaz de puxar a alma dos... Dos Gemas sem precisar de um Bracelete E se transformar No caso aqui o Onimaru Ele recebeu um Bracelete do... Do... Do mestre dele Então provavelmente em alguma hora ele deve poder se transformar em Onimusha Inicialmente no... No primeiro Onimusha Você não pode... Você não pode se transformar no Onimusha Você só pode usar o... Puxar os poderes E usar em armas especiais Aqui eu não tenho certeza como é que vai funcionar a história Porque é a primeira vez que eu to jogando Mas eles vão lá Como lutamos com esses monstros? Eu ensinarei você Mostra-me o que você aprendeu do seu treinamento de guerreiro Que a gente... Missão acabar com o inimigo Condição de derrota Perder A gente pode dizer não e lutar sozinho Eu já lutei sozinho e derrotei eles Mas... Vamos pro tutorial Primeiro mostrar ai você como usar o movimento Para usar o movimento aproxima-se e se mova para longe do inimigo Selecione Onimaru Aperte A E então mova para o próximo Gema Uou... Que isso... Ficou tudo azul... A área azul mostra onde você pode se mover Você pode mover para qualquer lugar dentro daquela área Um botão B direto depois de mover para iniciar novamente Messe agora ataca o Gema, certo? É certo Onimaru Selecione ataque e aperte A Desde que Onimaru está armado com uma espada Ele pode somente atacar um oponente No quadrado adjacente Personagens com lanças, arcos ou armas podem atacar de uma área maior Entretanto Um personagem não pode atacar um oponente Que está posicionado muito longe Acima ou abaixo dele Ei... Ficou azul de novo Quando você atacar A área azul mostra sua área de ataque No seu caso A área azul mostra a distancia da sua espada Então quer dizer que eu posso atacar esse Gema? Certo O ataque é a base da luta Apenas tensione o Gema na sua frente e aperte A O que foi? Por que você não ataca? Apertei no meio Quando o seu lado tiver terminado de mover O inimigo se moverá o atacará Quando você e o inimigo ambos completarem a ação de cada É chamado de um turno Lembre-se disso Quando a fase do jogador é mostrada na tela Faça a ação de cada personagem Quando todos os personagens completarem suas ações A fase do inimigo é mostrada E cada inimigo faz seu movimento em sequência Quando ambos os lados completarem suas ações Um turno está acabado E a fase do jogador aparece novamente Mas ele correu? Quando a gente joga sem o tutorial ele... Acho que é para fazer outra coisa Quando a gente joga sem o tutorial ele fica na nossa cara querendo nos atacar Ah, Mestre, isso não é bom Você está bem? Quando isso acontece use uma erva para restaurar sua vitalidade Se você ficar sem vitalidade você não poderá lutar Mas Mestre, eu não tenho nenhuma erva Te vira cara Quer dizer, isso é apenas típico Aqui use a minha Tenha certeza de tocar na tela de formação Então aquela coisa Antes da gente ir para a batalha A gente tem que... Para usar erva use item Quando você seleciona um item na sua lista e posição aparece Aperte erva e aperte A Se você joga sem o tutorial você não tem erva Se você joga sem o tutorial você não tem erva Você tem que... Você tem que aguentar até o fim Certo, agora você tem a chance de ir sem E sem as vezes aparece na fundo do menu E sem é um poderoso comando Usado para contra-atacar enquanto evita o ataque inimigo Você só tem a chance de usar I-100 sob certas condições O mínimo de requerimento que... Deve ter um inimigo próximo do seu personagem Somente um personagem equipado com uma espada, lança ou machado pode usar o I-100 Se você preceder o I-100 com sua ação Além do movimento I-100 será cancelado Vem então Gui-100 Vem então Gui-100 Vem então Gui-100 Vem então Gui-100 Isso aqui existia no Onimusha original Olha ele sugando a alma Que era um movimento que a gente evitava o ataque do inimigo E dava um contra-ataque que ele matava na hora Nossa eu usava muito esse ataque no Onimusha 3 O que na terra foi essa luz? Essa foi a alma do Gema Foi absorvida pelo seu... Seu... Bracelete Oni O que acontece quando a alma é absorvida? As almas que você coleta se tornarão úteis É... nos dias... Ainda é cedo pra isso Eu lhe direi tudo sobre isso quando for a hora Certo, agora usaremos a habilidade especial No próximo inimigo Certo, selecionarei o especial Vamos lá, tá bom Não quero usar o especial Skill, temos aí o choque Uma onda de choque que ataca o inimigo Múltiplos inimigos à distância Choco aí Choco aí Entramos de nível Uou, isso foi incrível Eu não posso perder com isso Não fico super confiante Habilidades especiais fazem as coisas mais fáceis Mas não esqueça de usá-las Vai diminuir sua reserva de energia Energia? O que é isso? É só a fonte de poder Para usar habilidades especiais Você deve manter um bom suprimento disso Você pode usar uma certa quantidade de energia Para cada habilidade Como a sua energia diminui Haverá um ponto Quando você não pode mais usar Habilidades especiais Então eu mantenho o olho Na energia que você ainda tem Sim, eu verei Tomarei cuidado Bem, você está por sua conta agora Estou contando com você Sim, vai ser Então, se a gente falasse não Para ele no tutorial A gente ia direto para essa conversa dele Um golpe acaba a luta? Ah, mas a gente não pode atacar A gente já usou Ah, manda ver cara Nossa Onimaru, eu vi aquilo, você fica incrível Esse irmão meu, então, cara, se você não fosse meu irmão, eu poderia realmente cair por você Ah, mesa velha, ouroborô Mas você cresceu desde a última vez que eu te vi Você não é mais uma garotinha Você também aprendeu muito Não, realmente, isso foi uma luva estranha Mestre, o que exatamente é o Brassalettone? Vamos falar sobre isso de volta em casa A hora chegou para lhe contar a verdade Vocês sabem que seus pais morreram jovens e que eu criei vocês Mas seus pais não eram dessa vila Há muito tempo atrás, uma mulher escapou de sua casa, carregando duas crianças Ela deu as crianças e o Brassalettone para mim e caiu E morreu Essa era a nossa mãe? Era Com seu último fôlego, ela me disse que ela era descendente do clã Oni Clã Oni? Escutem, esses gamas que você lutou hoje Um clã lutou contra esses gamas por séculos O clã Oni Eu pensei que Oni eram somente encontros de fada É verdade, havia tal clã O clã finalmente foi derrotado Mas o Brassalettone tinha sido preservado pelos seus descendentes Isso espera a chegada daquele que ganhará o confronto contra... Não, que novamente irá se confrontar contra os gamas E se espera um corajoso guerreiro, o Oni Muxa Oni Muxa? Você é da linhagem do clã Oni Você poderia ser o Oni Muxa Só que Oni Muxa é qualquer um que recebe o bracelete do clã No primeiro é o Samonuski No segundo não tem Porque o próprio Jubei é um descendente No terceiro é o Samonuski volta Só que ele tem aquele ator francês Jean Reno Ele faz outro personagem e ele também recebe um bracelete E assim vai Uou, isso é legal E apesar do clã Oni ter sido eliminado Eles ainda tem lugares onde se pode encontrar os espíritos deles Não, Boru Isso não é o ponto O Oni Muxa carrega a esperança de todos que rezam pela paz O único que pode ir contra a Nobunaga Oda O Rei Gema É você, Onimaru Você pode voltar a revisar as conversas anteriores Apertando o botão L Pô, ele pulou direto Mas tá falando que alguma coisa útil pode ser revista O exército Gema está no perímetro Eu irei lutar Eu serei o Unimushi Nenhum desses Cães Gemas entrará na Iga Conte comigo também, irmão O Boru se juntou Só que o Boru não foi a única que se juntou Outros aí se juntaram a nós também Deus nos guie Onimaru, o Boru Para a frente Aqui a gente pode salvar antes da próxima batalha Acho que eu vou fazer mais uma batalha aí Deixa eu ver se salvou Se salvou É porque até, por exemplo Na série aí do Mega Man X X não Mega Man Zero aí Os três primeiros jogos O meu não estava salvando Mas vamos lá O Unimaru e o Boru Correiro para a borda Mas os Gema já tinham alcançado Iga Episódio 2 A batalha por Iga Caramba, o cara demorou pra sentir essa Terrível Eles estão matando até mulheres e crianças Eles estão matando até mulheres O que é Ige, mano? O Munazawa Aqui ele já está com um cara de demônio Então Eu não sei Eu não sei até quanto essa história se mistura com a original Mas ele É a batalha de Seguigaharu Eu acho que é onde ele morre Só sei que no início do Isso aí não é realmente nem um spoiler Porque ele está no início do Do vídeo de abertura do Mano Muxa 1 Ele está lá com o exército dele E de repente ele toma Uma flechada na garganta E aí todo mundo acha que ele morreu Mas ele foi na verdade Ele passa depois a ser revivido Os Gemas Eles passam a querer fazer um ritual Para reviver ele E é isso que é o principal função do Samonuski É tentar impedir eles Que o ritual precisa de uma princesa Para o sacrifício dela Para trazer o Numbunaga de volta à vida E o Samonuski É a jornada dele Para salvar essa princesa desse sacrifício A vingança é minha Na verdade tem uma voz grossa Essa é sua recompensa Povo de Iga Por continuar a me desafiar Não há mais celebração Para a minha supremacia Do que a Iga Afogada em sangue Matem a sua língua Numbunaga Ah, o reforço Aldeão 1 Nós três iremos lutar também Kikoichi se juntou ao grupo de guerreiros Aldeão 2 Nós mostraremos a eles O que o povo de Iga é feito Romaru se juntou Em todos esses séculos Nenhuma vez Iga foi reinado pelos forasteiros Rampeita Irmãos Nenhum Gema entrará mais aqui Agora vai mostrar aí para a gente A área da batalha A gente pode escolher Entre ir com um personagem só Nesse caso ali Temos cinco personagens Para entrar nessa batalha Escolha a unidade Aqui nessa tela Vamos escolher quem vai com a gente Para a batalha Temos aí o Animaru Ele é o único que está selecionado agora Agora a gente vai selecionar os outros O Rampeita é um arqueiro O Bomaru é um É um cara das flechas No mapa ali Eu acho que a gente pode ver o mapa Bem, o Animaru é o único que tem que estar vivo Não sei se dá para atacar Não, ainda estamos longe O único que eu acho que conseguiria atacar Alguém de longe Seria o Rampeita Só que o Rampeita é o que está mais longe de todo mundo Então não adianta Acho que não adianta muito ele Avançar Do jeito que ele pode atacar de longe Ele pode Ele dá pouco movimento Acho que agora já dá para dar o primeiro ataque Não sei que skill que ela tem Ela não tem Então É pior que eu acho que não adianta Tentar aproximar do inimigo Ela Porque Como é que fala Como lá foi explicado Se o inimigo está em um negócio mais alto Nosso ataque Acho que não pega ele Acho que por enquanto Esses personagens aqui Eles só são extras Para ajudar a gente na batalha Depois vão entrando os personagens Mesmo que vão se juntar ao grupo E como é um jogo de tática Geralmente Você pode Vai aparecer os personagens Mesmo principais Ao mesmo tempo Que devem aparecer A gente pode Recrutar Personagens Chegou o maluco Homem misterioso O que aconteceu? Foi um tiro direto Acha que poderia matar Nomunaga Com essas balas Droga Quem é aquele homem Tentando matar Nomunaga? Esse tolo Me fez bravo Ei Jade Esse aí é todo seu Faça o que você quiser com ele Ouviram isso? Permissão do rei Do próprio rei Servi-lo bem E conseguir comer Todos os humanos Que queremos Então agora A Shockwave Vai ser bem útil Se eu quisesse Eu também poderia Entrar nessa batalha Sem trazer ninguém Comigo Chocolate Acabou? Sua alma É minha Ah, geralmente No... Cabo Geralmente No... No... Opa, erva Em jogos de estratégia Quando você Posiciona atrás Dos inimigos Você ganha uma vantagem Mas aqui já deu pra ver Que não Bom 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 Bom